De volta com o nosso Vida Melhor do lado desta querida aqui, que a gente sempre tem saudades. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. A Maura Castro, ela vem lá de salto, ela dá um saltinho aqui pra ensinar pra gente. É verdade, é um prazer. Muito obrigada. E hoje ela veio com a família toda, hoje veio a filhota, veio o marido, que prestígio, né, Maura? Olha, que delícia, né? Isso é bom, a gente mostra porque isso tudo é inspirador, né? Como é gostoso, que lindo a gente andar acompanhado de quem a gente tanto ama, né, Maura? Ai, nem fale, nossa, é um prazer. Então, vamos lá. Ela trouxe pra gente um trabalho muito legal, é um tapete que, na verdade, também vira uma capa pra máquina de costura. É o tapetinho que a gente pode colocar embaixo e a nossa máquina em cima, daí coloca os acessórios, né, cortador, tesoura dentro do tapetinho e quando não estivermos usando a máquina de costura, cobre, formando uma capa. Legal, então vamos aprender. Vamos, vamos aprender. É super simples, nós vamos precisar de um tecido pra parte de fora, a manta e o tecido de forro no tamanho de 70 centímetros por 53. O que eu fiz? Eu medi a minha máquina de uma ponta a outra. deu 70 centímetros por 53 de largura. Aí vocês vão medir a máquina de vocês em casa do jeito que vocês acharem melhor. Primeiro passo, eu peguei o meu tecido de fora, junto com a minha manta e fiz o meu quilte. Aqui eu fiz o quilte duplo. coloquei de 4 em 4 centímetros, passei a primeira costura e depois com o pezinho de máquina eu fiz mais uma costura. E assim eu fui fazendo sempre a primeira costura onde tá riscado e a segunda costura a partir do risco que foi o pezinho de máquina. Tá. Eu fiz tanto de um jeito quanto do outro, quadriculando, que eu achei que ficou bem bonito o resultado. Então, nós temos aqui. Pode ser feito o quilte livre, o que cada um desejar. Fiz essa primeira parte, nós vamos passar aqui para o bolso. Primeiro passo, eu tenho aqui o meu porta-tesoura menor, que é 9 centímetros de largura por 12 centímetros de altura, tecido duplo. Eu desenhei, arredondei a parte de baixo, eu tenho este molde aqui. A partir do momento que eu tenho este molde, eu pego o meu tecido dobrado, eu risco o molde exatamente em cima, já está com a margem de costura e nós vamos passar uma costurinha a volta toda, deixando um espaço aqui em cima, que é por onde nós vamos desvirar. Tá. A partir do momento que eu costurei, passei a costura e deixei o espaço, nós vamos cortar. Eu corto, desviro e tenho este resultado aqui. Tá certo? Passei um pês-ponto, que eu achei que ficou bem bonitinha, na divisão dos dois tecidos. Então, eu tenho esta parte pronta, nós vamos para a segunda parte, que é onde vai ser o nosso alfineteiro. Desenhei um coração, o meu tecido avesso com avesso, risquei um coração, costurei e cortei com a tesoura de picote. A partir deste momento, nós vamos separar o coração, separar os tecidos. Eu faço um pique e eu vou encher com o meu enchimento acrílico. Eu coloco aqui dentro, posso fechar fazendo um pês-ponto e eu tenho aqui mais um pedaço de fita, mais ou menos de 20 centímetros. Nós vamos acertar e costurar ou colar nesta parte de trás. Tenho essas duas partes prontas, nós vamos passar aqui para o bolso. O meu bolso, eu tenho a largura de 53 centímetros, no tecido de fora, na manta e no forro, por 18 centímetros de altura. Então, eu tenho ele certinho aqui, nós vamos colocar o tecido de fora, com o forro, direito com direito e passar uma costurinha de pé de máquina somente na parte superior. Passei na parte superior, eu tenho aqui este resultado, ó lá. Passei a costura, desvirei, tenho este resultado aqui. Nós vamos pegar a parte principal aqui da nossa máquina, do tapetinho. Deixa eu colocar isso daqui pra cá. Aqui, peguei a parte principal, vou sobrepor exatamente na parte inferior. Eu venho com o nosso bolsinho, acerto e passo uma costurinha fixando já esta parte, deixando esta parte aqui de cima aberta, que é onde vai ser colocada a tesoura. Eu tenho o coração, que eu vou também encaixar aqui. Você pode dar um pontinho, colocar um alfinete, o que desejar. E eu vou aproveitar, fixar esta parte passando uma costurinha bem no centro, tá? De cima pra baixo, eu passo uma costurinha fixando. Então, eu já tenho a parte de fora, eu tenho o meu bolso, tudo fixo nesta parte. Daí, nós vamos entrar com as nossas fitas, ou pode ser mesmo do tecido, o que você desejar em casa. De baixo pra cima, marca mais ou menos 15 cm e acerta uma fitinha aqui, olha. 15 cm, acertei. Na mesma direção, do outro lado, 15 cm, acertei. E eu vou fazer a mesma coisa que para o outro lado. 15 cm da ponta pra dentro. Deixa eu pegar o alfinetinho aqui, Cláudia. Aqui, olha. 15 cm, eu vou fixar e a mesma coisa que para o outro lado. Eu fiz isso com as quatro fitas, que é onde nós vamos amarrar o nosso trabalho. Eu entro com o meu tecido de forro, coloco em cima, direito com direito, passa a costura a volta toda, deixando um espaço pra gente desvirar. Costurei, desvirei, eu tenho esse resultado aqui. Olha só, tá tudo costuradinho, desvirado. Aí, eu entro com uma costurinha de menos de pé de máquina, bem aqui na pontinha, olha. Bem na pontinha mesmo. E rebato a volta toda do meu trabalho. Daí, o que vai acontecer? Nós temos a nossa capa aberta aqui na lateral, podendo fechar aqui com o laço. E quando não estiver utilizando como capa, acerta sobre a mesa, colocou a máquina em cima, nós temos os bolsos pra guardar. Tudo à mão. Fantástico. Adorei a ideia. E olha, como se não bastasse ela com essa generosidade trazer esse presente pra gente, ela ainda trouxe um DVD, mais uma necessária. E aí, esses dois presentes podem ser seus. Você tem que participar, mandando o nosso WhatsApp 011 9 50 45 18 40, a sua foto, assistindo agora ao programa Vida Melhor. Tira uma foto com a televisão de fundo, mostra que você tá assistindo ao programa, compartilha com as tuas amigas essa tua foto, que aí você tem mais chance ainda de ganhar esse presente. Conta pra todo mundo que você gosta do Vida Melhor aqui na Rede Vida. E deixa eu passar os contatos da Maura. Ela tá no Maura Castro, tanto no Face quanto no Instagram, Maura Castro. E mais informações pelo e-mail mauracastro.com.br. Na região toda de salto, ela dá aula, você pode entrar em contato e fazer parte desses grupos maravilhosos também. O ateliê dela é um brinco, uma coisa fofa. 011 9 91 50 98 11. 011 9 91 50 98 11. Isso mesmo. Certo? Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Um prazer grande te receber aqui, tá bom? Muito obrigada. Volte mais vezes. Volto, volto sim. Então tá bom.